Olá, boa noite a todos, nossa live A Bola Não Para, dias alternados agora, eu comecei fazer as lives normalmente de segunda, sexta e domingo, também agora fazendo em outros dias, né, para falar de outros assuntos também, hoje a gente vai falar com o advogado Sérgio Tanuri, que muita gente conhece na televisão, ele participou em programas na TV Record, na Mandeirantes, entre outras participações na TV, participou outro dia na TV Gazeta, inclusive, e a gente vai falar sobre o direito do consumidor, então você vai ter a chance até de colocar e fazer a sua pergunta, grande abraço ao Marcos Faber, né, um abração para você, Eduardo Afonso, eu olhei hoje, ele estava lá com o nosso Casa Grande, certo? E aí o pessoal pode se inscrever, obrigado Marcos Faber, daqui a pouco então o Sérgio Tanuri, para falar um pouquinho com a gente sobre o direito do consumidor nesse momento de quarentena, né, estamos aí com o coronavírus, o mundo tem que se cuidar e tem que realmente se cuidar mesmo, então fica a expectativa já já de a gente conversar com o Sérgio Tanuri, advogado, para bater um papo com a gente aqui hoje na live, a bola não para, nessa quarta-feira teremos mais uma live, só que em outro horário, oito e meia da noite, com Marcel de Souza, ex-jogador do basquete do Brasil, campeão mundial, campeão pan-americano, o Sérgio Tanuri está entrando agora, vamos conversar, legal, obrigado Edu, obrigado mesmo cara, realmente foi sensacional com o Kleina, um abração viu Edu? Vamos ver aqui, o Sérgio Tanuri está entrando, prazer de conversar pela primeira vez, via virtual, mas é um prazer falar com você, tudo bem? Prazer falar com você Fred, você que é referência no jornalismo esportivo, sempre acompanhei seu trabalho e está de parabéns viu? É uma honra estar aqui falando pra você e seu público. A honra é minha, que legal, a honra é minha. Sérgio, a gente vai falar claro, e eu estava abrindo né, que normalmente o A Bola Não Para é um programa de esportes, um programa que a gente faz, trazendo personalidades do esporte, não só do futebol, apesar de falar a bola não para, mas são de diversas modalidades, e na Jovem Pan, quando eu trabalhei na Pan por 18 anos, eu tive a possibilidade de fazer um programa que chamava-se Rádio ao Vivo, falecido José Luiz Menegatti era o apresentador principal, né, que trabalhou na TV Record por tantos anos, e eu fazia as férias do Menegatti por 4 anos, e eu tive a oportunidade de fazer fora futebol, fora esporte, então eu falava de variedades, horóscopo, previsões de final de ano, que eu fazia sempre em dezembro, sabe? Então, e falava sobre economia, política, saúde, variedades, entre outras coisas, né? Então é bom a gente sempre mostrar, porque às vezes o pessoal fica achando que só o jornalista esportivo é só esporte, na verdade a gente é jornalista e vai para a área do esporte, mas na verdade a gente é jornalista no geral. E você é jornalista também, né Sérgio? É, isso mesmo, isso mesmo, eu sou formado em Direito, e logo em seguida eu também fiz a faculdade de Jornalismo, lá na Universidade Metodista, sou jornalista diplomado, porque foram minhas duas paixões, o Direito e o Jornalismo, então resolvi fazer os dois e tive a grata oportunidade de exercer os dois, ou seja, atuando, né, na mídia, em canais de televisão, em rádios, em vários veículos de comunicação, falando sobre Direito, principalmente o Direito do Consumidor. Foi um, realmente, é uma honra ser jornalista. É, com certeza, e participações na Record, né Sérgio? Um bom tempo na Record, na Band você estava agora, né, Colar? Sim. Eu tenho participado dos Donos da Bola e você estava participando do programa do Luiz Ernesto Lacombe e estava, se viu o Popovic e não está mais, e eu outro dia estava na Gazeta também participando, não é isso? Isso, isso mesmo. Eu tive a oportunidade, né, de atuar na Patrulha do Consumidor, substituindo o Celso Russomano na época que ele estava, foi candidato, participando do programa da tarde, ao lado do Brito Júnior, da Ticiane Pinheiro, da Ana Rickman, e ultimamente, desde 2019, estava comandando o quadro Advogado do Povo no Aquina Band, ao lado do Luiz Ernesto Lacombe e da Silvia Popovic, e também aí a gente atendeu, aí, da semana passada para cá, tive a oportunidade de estar no programa Mulheres, falando lá, é maravilhoso o público da Gazeta. Com certeza. E com a Regina Volpato, que é sensacional, uma apresentadora de muito carisma, foi muito bom lá estar com a Regina Volpato. Posso chamar de Sérgio mesmo, né, não preciso chamar de doutor Sérgio. Por favor, por favor. Então vamos para o assunto, que é muito importante, porque assim, a gente como jornalista que vai para o lado do prestação de serviço, é importante a gente informar as pessoas sobre problemas, dúvidas gerais, a quarentena vem fazendo com que muitas dúvidas apareçam, né, as pessoas com muitas dificuldades em serviços, em acessos, em problemas gerados pós-quarentena. Então vamos exatamente falar a respeito, quero agradecer o pessoal do Fute Rock Oficial que está entrando aí, porque é um pessoal muito legal, bacana, que mistura futebol e rock. Sérgio, então vamos para alguns temas importantes. A gente conversava um pouquinho antes, até na live, a gente conversou a respeito. Viagens. Muita gente aí, o pessoal morrendo de medo aí de julho, férias de julho chegando, teve gente que tinha viagem marcada, ou de férias, ou a trabalho, ou algo assim, e teve que parar, remarcar, ou cancelar, o que a pessoa tem que fazer, qual que é a grande dificuldade, qual que é o grande medo que as pessoas têm em relação a viagens, porque às vezes tem que colocar a mão no bolso, né, Sérgio? Isso mesmo. Veja, Fred, primeiro eu queria explicar para todos que estão nos assistindo que as relações de consumo e todos os contratos jurídicos, eles mudaram com o evento da pandemia de coronavírus. Sim. Por quê? Antes existia um mundo jurídico perfeito, as relações jurídicas perfeitas, e aí veio a quarentena, veio a declaração de emergência, né, de calamidade pública em virtude do Covid-19. O que aconteceu? Os contratos, eles foram todos afetados, e é uma relação, só para você ver, Fred, a abrangência, na história da humanidade, nunca em outra época, no mundo inteiro, tinham os contratos que tinham sido afetados desse jeito, porque afetou todos, todos os contratos. Porque nenhum contrato tem a cláusula quarentena, né, Sérgio? Nenhum contrato tem a cláusula quarentena, pandemia, né? Sim, sim, e a questão é o seguinte, a última que teve, né, em 1918, a gripe espanhola, não foi essa questão do mundo inteiro, existe a OMS atualmente, falar que o mundo inteiro deveria se precaver do coronavírus. E o que acontece? Falando do Brasil, todos os contratos foram afetados, e dessa forma, não dá para imputar culpa, seja para o contratante, nem para o contratado, para o consumidor, nem para a empresa, o prestador de serviços. E no caso de férias, uma cadeia que foi muito afetada é a cadeia de turismo. Por quê? Quem viaja para suas merecidas férias, com a família, planeja. Planeja por quê? A maioria dos brasileiros tira férias, pelo menos uma férias maior, uma vez por ano, né? Dá para dividir as férias, mas sempre tem aquelas férias maiores uma vez por ano. Aí o que acontece? A pessoa planeja, deixa um dinheirinho reservado, começa a pagar parcelado lá o hotel que vai ficar. E aí o que acontece? Surge uma pandemia para impossibilitar quem pagou de desfrutar do serviço e quem também foi pago de prestar o serviço. Nesse caso, nesse caso, se for se levar ao pé da letra, porque numa situação normal, o consumidor pode exigir o dinheiro de volta integralmente quando o serviço não é prestado. Mas nós não estamos vivendo uma situação normal. A época de pandemia é anormal, é um período de guerra. Dessa forma, houve uma medida provisória que dispensa empresas de turismo e cultura de fazer o reembolso imediato dos serviços cancelados por causa de pandemia. No caso da pessoa que vai tirar férias e precisa, sabe, numa outra localidade ia de avião. Desde a passagem aérea, tá? Passagem aérea, as companhias aéreas estão sendo muito, assim, compreensivas, lenienses, elas estão admitindo a remarcação, porque o que a gente tem... Com custo, Sérgio, ou com custo? Sem custo nenhum, sem custo nenhum. Porque, no caso, elas também são vítimas. A passageira é vítima e a companhia aérea é vítima. Então, chegaram um acordo, ratificado até por autoridades federais, no qual as companhias aéreas, elas dão um prazo de um ano, a passageira tem validade de um ano, para a pessoa remarcar. Que essa é a minha dica, não cancele, remarque, você entende? Logo, logo, a pandemia vai passar, você entende? De uma forma ou de outra, vai passar o vírus, já está enfraquecendo em alguns lugares, outros países já saíram, a China já está tendo crescimento econômico, inclusive, por quê? Já voltou com tudo, controlou lá, pelo menos, em grande parte, a pandemia. E vai acontecer isso, se Deus quiser, no Brasil. Então, não cancela, pedir o dinheiro de volta é quebrar, praticamente, todo o elo do turismo. Porque aí a gente vem, não é só a companhia aérea, você ia pegar um avião, ia para um destino, sei lá, uma praia do Nordeste, ou um destino internacional, lá para Orlando, para Disney, onde quer que fosse, aí ia ter que cancelar o hotel também, porque não pode, os hotéis estão fechados. E também ia pedir o dinheiro aí para a agência de turismo, para a operadora que te vendeu um pacote. Imagina, quem vai para Orlando, até o parque da Disney está fechado. Tudo isso que a pessoa desembolsou, ela tem o direito de ter o dinheiro de volta, mas a recomendação aí é um bom senso, renegociação, não faça isso. Remarque, você tem um ano, você que já pagou, se todo mundo pedisse o dinheiro de volta, ia quebrar o pequeno hotel, o chalé, a pousada. Então, é isso que a gente quer. O Brasil tem que passar unido disso daí. Você tem direito, sim, você vai poder usufruir desse produto ou serviço, ou se não, usar como crédito para uma outra viagem, para outro destino. Até porque, viu, Sérgio, tenho visto algumas pequenas pousadas, hotéis aqui no Brasil, umas fechando, outras com uma situação muito ruim para continuar seguindo a atender as pessoas. E fora do país também. Eu vi no Equador, por exemplo, muitos hotéis fechando. O Equador está passando um momento delicadíssimo. Então, realmente, a situação não é fácil. Então, seria até importante. É a forma de prestigiar também o turismo do Brasil e fora dele. O turismo em si, não cancelando, e sim remarcando. Até para você aproveitar as merecidas férias, para uma maneira mais tranquila também, né, Bruno? Isso mesmo. Mesmo porque o turismo é uma das indústrias mais poderosas do mundo e a indústria que mais gera emprego. Imagina, eu imagino o que está sofrendo, por exemplo, a Itália, que vive do turismo. 60 milhões de pessoas visitam Roma. Imagina Paris também, que está tudo fechado, o pessoal sem poder ir na torre. O quanto estão perdendo todos. Você entende? Rico, pobre, classe média. Todos vão sair menores dessa pandemia. O que nós temos que torcer é que a humanidade vença logo essa guerra e aí o mundo volta ao normal. E também, vamos dar um recado aí para as autoridades. Eu tenho só ouvido, Fred, aproveitando para mandar um abraço aí para o Fred. Outro Fred, o Fred Batalha, que acabou de... O Fred Batalha. E o que acontece? A gente dá sempre o recado nas entrevistas, que é o seguinte, nós somos a favor das ciências, tem que se cuidar, é sério o negócio, mas as autoridades têm que dar uma luz no fim do túnel, falar quando, vai ter uma expectativa de volta, volta do comércio, das indústrias. É muito fácil, é muito fácil, Fred, as pessoas pregarem isolamento total, lockdown, com a geladeira cheia, com a dispensa cheia, sendo que tem emprestadores de serviço, tem gente no Brasil, a maioria, aquela pessoa que sai de dia para trabalhar para trazer comida de noite. Você entende? Isso foi afetado? A manicure, o vendedor de biscoito da praia, o prestador, o chaveiro, o sapateiro e outros profissionais. Se eu pudesse falar, ia demorar mais de uma hora. Então, as autoridades, eles têm que tomar as medidas, ok, somos a favor, mas tem que dar uma luz no fim do túnel. Então, imagina quanto o comércio está perdendo por causa da não abertura no Dia das Mães. É isso que a gente queria levar uma mensagem, porque, por exemplo, você pega o estado de São Paulo inteiro, dos 645 municípios, a maioria não tem uns casos sequer de coronavírus. E a gente torce para que o pequeno comerciante saia vivo, porque nessa guerra vai morrer mais CNPJ do que CPF. E até sobre isso, porque as pessoas recorreram, alguns serviços recorreram aos deliveries, aos aplicativos de entrega, aplicativos de serviços. Mas algumas empresas, as que já estavam fazendo isso, já estavam preparadas, conseguiram lidar melhor com o aumento até uma demanda de pedidos ou não. Tem alguns reclamando que caíram os pedidos, por mais que a alternativa é um pedido online, via aplicativos, estão reclamando que houve uma queda, as pessoas estão querendo gastar também o seu dinheiro, que come mais em casa, gasta-se menos, mas é uma boa alternativa o aplicativo. Só que os aplicativos também falham, né, Sérgio? Ainda mais aqui no Brasil, quem conhece, infelizmente, a gente tem essa falha ainda em relação a quesito de segurança, quesito da entrega, comida, comida fria, o horário da entrega passa do horário, tudo isso está englobado. E aí, o que a pessoa, nesse sentido, pode buscar os seus direitos, aí reclamar, às vezes, você vai reclamar com o aplicativo, o aplicativo fala que a culpa é de onde você comprou, e onde você comprou, reclama que é o aplicativo. Há esse jogo, né, de palavras, e um empurra para o outro, e quem é realmente o prejudicado é o consumidor, Sérgio. Excelente pergunta, Fred, porque o que acontece? Os serviços de entrega de comida, seja ele por delivery, que você liga para uma pizzaria, por exemplo, e pede uma pizza, ou por aplicativo, já vinha crescendo, é uma tendência irreversível. Só que, com a quarentena, cresceu muito o volume, e proporcionalmente, ou até mais, cresceu o número de reclamações, e principalmente o número de golpes. Então, a pessoa vai lá, vamos lá, tem duas situações, que é pedir comida em casa. Você vai pedir por delivery, no caso de uma pizza, todo mundo tem a sua pizzaria aí, de preferência. Geralmente, é, geralmente você pega o telefone, liga para a pizzaria lá, sempre tem, às vezes, um agente lá de Telemark, tem um atendente, que você tem um cadastro, que eles mandam. Aí, se tiver qualquer problema, com o prestador de serviço, com o motoboy, a responsabilidade direta é da pizzaria. Você entende? Por exemplo, o motoboy, sofrer um acidente, ou, tem casos absurdos, na Praça de Defesa do Consumidor, gente que mexeu na pizza, você entende? Que comeu a pizza, que mudou. A pizza virada. Isso. Tem gente, eles se falam, quando não dá, quando não dá caixinha, parece que fica marcado, aí, e na próxima, o cara pega, mexe a pizza para o queijo escorrer. Eu já vi cada absurdo, e acontece isso, de qualquer forma, se você pediu uma pizza marguerita e chegou uma descarola, por exemplo, você tem o direito de reclamar. Aí você vai ligar para a pizzaria e mandar devolver. Outra coisa, não aceite produtos com lacre violado. É por isso que é importante, quando for receber, desde comida, qualquer, a televisores, qualquer coisa, desça lá, vá lá, fala com a pessoa que entregue, saia no portão, vá lá na portaria do seu prédio e receba, veja se está lacrado, você entende? Você pode ter o direito de abrir, ver se é o seu sabor, aquilo que você pediu, e aí você pode reclamar. No caso de quem pediu por telefone para o estabelecimento, sempre, aí a responsabilidade é do fornecedor, do prestador de serviço, do restaurante, da pizzaria. Agora, no caso de aplicativo, opa, a aplicativo envolve três pessoas aí, você está usando um serviço, que é uma empresa de aplicativo, existe aí o restaurante, e existe também o serviço de transporte, que pode ser um motoboy, pode ser um carro pequeno. Neste caso, por onde sai o pagamento? Esse sim que você tem que reclamar. Se você fez uma compra via aplicativo, você pode ir lá e vai no serviço de atendimento ao cliente, geralmente a reclamação é via, sempre por celular, lá no quesito, lá do seu pedido, você reclamar, e na hora, é importante não demorar, aí o aplicativo, ele vai cobrar, ele vai para cima do restaurante, e o restaurante vai para cima do entregador, se teve algum problema. E se teve erro, o que acontece? o consumidor pode pedir o dinheiro de volta ou pedir o refazimento do serviço, ou seja, manda fazer outra pizza, ou me manda um outro pedido, ou me dá um crédito para usar outra vez. Tem que ficar muito atento. Legal. A gente já vai falar, o Fred e o meu xerá falam sobre os ingressos de eventos esportivos, e até de shows também, porque teve gente que comprou para shows, e shows foram cancelados, adiados, a gente vai saber sobre isso. Mas, uma curiosidade nesse ramo do dinheiro do consumidor, Sérgio, qual que é a história mais absurda envolvendo essas coisas de delivery de comida que você já vivenciou, que você consegue lembrar uma história absurda que, olha, eu não acredito que aconteceu e aconteceu. Olha, teve gente, teve uma pessoa que me acionou, e ele pedia lá sempre no restaurante, eu acho que era pizza, inclusive, e o que acontece? Ele via que não chegava, e toda hora tinha que ligar para o aplicativo e reclamava. Aí, como era perto da casa dele, ele viu que os motoboys paravam perto de um ponto de táxi, abriam e comiam, você entende? Comiam o lanche, o pedido. Realmente, em toda profissão, tem os bons e os maus. Os bons e os maus. A gente viu, inclusive, a maioria dos entregadores são pessoas idôneas, pessoas trabalhadoras que estão ajudando muito a sociedade, mas sempre tem um ou outro que dá uma escorregadinha e aí é complicado. Aí tem que ficar esperto, mas os aplicativos estão pegando nessas pessoas que fazem esse tipo de coisa. Então, eles comiam os lanches das pessoas e o prejuízo ficava aí. Que tristeza. É complicado. É, imagino. O pessoal está acompanhando, o pessoal vai entrando, entra, sai, entra. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer perguntas para o Sérgio Tanduno e responder sobre o direito do consumidor. Hoje, o pessoal está estranhando, o Fred está falando de futebol, a gente vai falar de bola com o Sérgio Tanduno também, mas a gente está falando de direito do consumidor para o pessoal poder tirar suas dúvidas nesse momento de quarentena. Então, vamos até na pergunta que o meu xerá fez. Ingressos de jogo de futebol, tinha jogo importante do seu São Paulo, que eu sei que você é de São Paulino, não é, Sérgio? Opa, isso! Do seu São Paulo na Libertadores contra o River Plate, por exemplo, era um jogo que o torcedor queria assistir, tinha comprado já ingresso, porque tem essa chance de poder comprar para o seu nosso torcedor com antecedência e tal. Shows marcados, aquele grande show, aquele show menor que você comprou ingresso com antecedência e aí não está sendo realizado. O que fazer, o que tem que fazer, tem solução, Sérgio? Vamos lá. Fred, o decreto, né, que estabeleceu calamidade pública por causa da pandemia, suspendeu todos os contratos. Então, respondendo a sua pergunta e a do Frederico Batalha, shows, eventos esportivos, show de música, o show do Sérgio preferido, o evento cultural, peça de teatro, musical infantil, o que seja, Olimpíada, tinha gente com pacote para ir na Olimpíada, que economizou para ir lá ver a Olimpíada do Japão, você entende? Veja, qualquer coisa, o jogo da Libertadores do seu time preferido, tudo isso, tudo aquilo que você, também aqueles pacotes de sócio-torcedor, você que teve, e aí depois nós vamos falar também de TV a cabo, TV por assinatura, que pessoa que contratou o pacote, mas você que comprou algum tipo de ingresso, você vai agir da seguinte forma, você vai ligar lá para a empresa organizadora do evento e vai se informar, porque se o evento puder vir a ser remarcado, a empresa pode te garantir que você vá e te dá um ingresso para o show que vai ser remarcado, para a partida da Libertadores, para a partida do campeonato, o que quer que seja. Com relação a shows que o artista não vem mais, era para vir uma banda internacional dos Estados Unidos para cá e cancelou total, aí é obrigatório devolver o dinheiro, sendo que se pagou a vista, tem que devolver integralmente a vista, se pagou na fatura do cartão de crédito, tem que estornar via cartão de crédito, inclusive com aquela famosa taxa de serviço, taxa de conveniência. O que que eu sempre recomendo, cancelou, quando não é por culpa do consumidor, ele poderia exigir o dinheiro de volta, mas no caso de evento esportivo, no caso de ingressos de partidas de futebol, de partidas de qualquer outro esporte, se vai ter a partida, que vai ter São Paulo e River Plate, em breve, não sabemos se vai ser em junho, em julho, mas vai ter, então aí nesse caso espera, você entende? Espera um pouquinho que você vai ter tempo para desfrutar, se a empresa dificultar, aí é outra coisa, que aí você pode acionar os órgãos de defesa do consumidor, denunciar a prática abusiva e aí você pedir o seu dinheiro de volta. Até o meu xará voltou a escrever aqui que o Sérgio foi um dos meio campistas clássicos, refinados, da base do São Caetano, do Azulão, que beleza. Lá atrás, lá atrás, 16 anos, ele jogava bem o Frederico também. Jogava também? Eu sei que no basquete ele jogava, agora no futebol não sei se... Isso daí é legal. Um abraço aí do São Paulo, apareceu o Maurício Rosco, outro São Paulino aí, apareceu também um abraço para o Maurício aí, que tem mais gente participando aí da live. Ingressos a gente já falou, outro assunto que está bem interessante, eu tenho visto muitas reclamações, inclusive nós mesmo, eu tenho uma reclamação sobre isso. Supermercado, Sérgio Tanuri, estamos indo ao mercado, coisa que custava 4, 5 reais, está 10 reais. E aí, o que a gente pode fazer? O caminho é o PROCON, o que a gente pode fazer para reclamar? Porque, infelizmente, a gente sabe em relação à dificuldade e tal, mas tem pessoal que está aproveitando o momento para, ó, ganhar dinheiro, hein, Sérgio? Isso mesmo, Fred. Lamentavelmente, maus comerciantes estão se aproveitando do momento da pandemia para explorar os seus cidadãos, os seus compatriotas. Isso é lamentável. Por quê? Primeiro, veja, a pandemia, ela afetou todo mundo, mas um setor que não afetou de forma drástica foi o setor de alimentação. O pessoal continua com a comida e principalmente de supermercado, que eu ouvi falar que aumentou o volume de pessoas no supermercado. Não tem shopping para ir, as famílias vão... Passei e virou e ir para o supermercado. O pessoal está se arrumando para ir no supermercado. Se arrumando. É um evento, é um evento no supermercado. Você não pode ir no shopping, vai no supermercado. Antes era um lamento, tem que fazer mercado, o cara reclamar. Isso. Agora, é o único lugar que tem para ir. É engraçado, a gente dá risada para não chorar. Agora, o que acontece? principalmente os mercadinhos de bairro, aqueles menores, eles estão aumentando absurdamente o preço de alimentos essenciais. O preço do ovo, eu tenho acompanhado, subiu absurdamente. O do arroz e o do feijão. E o que acontece são práticas abusivas, tem que ser denunciado ao PROCON. Eu, inclusive, se precisar, a gente vai fazer matéria. E nós vamos para cima do cara que está vendendo. E o que aconteceu? Nós já fomos para cima, inclusive com fiscalização de órgãos de defesa do consumidor, aí a pessoa que está lá, o mercadinho, ele tem que provar, por exemplo, que o preço sempre foi assim. Que a dúzia do ovo, vamos lá, que a dúzia do ovo era R$12,00 e foi para, dobrou. Tem lugar cobrando R$20,00, Sérgio, a dúzia do ovo. É absurdo. Tem lugar que está cobrando feijão, feijão carioca, R$10,00. É um absurdo. Era R$5,00. R$5,00. Era R$5,00. Era R$10,00. Custou R$10,00. É isso daí. Batata palha, Sérgio, uma coisa boa. Batata palha. Outro dia eu vi um supermercado grande. Grande. R$10,00. Batata palha, que custa R$4,00. Nesse mesmo mercado, estava em promoção do dia R$3,50. Batata palha, R$10,00. Virou artigo ilúcio. Então, é absurdo. Aí o que tem que fazer? Tem que pegar e guardar a nota fiscal, denunciar ao PROCON. O PROCON vai, ele faz uma fiscalização. Se o mercadinho lá, se o supermercado, hipermercado, o que for, ele tem que provar, por exemplo, que teve aumento do fornecedor, do distribuidor. Como a gente sabe que não teve, ele não tem como provar. Em 90% dos casos, não teve aumento lá no campo, no agronegócio. porque já estava lá plantado, a colhita já foi feita, a safra já estava lá estocada. Aí, no caso, o estabelecimento pode ser multado e a multa é pesada, podendo chegar até R$10,00,000, dependendo do tamanho do estabelecimento. Se for uma rede de supermercado que estiver fazendo uma prática abusiva. Por quê? O artigo 39, lá no seu inciso 5, do Código de Defesa do Consumidor, diz que é ilegal, prática abusiva, a vantagem manifestamente excessiva. Que é isso daí, é lucrar em cima da pandemia. Eu vou te dar um exemplo, eu tive um caso de denúncia que eu fui acompanhando aí um consumidor, ele comprava a máscara, a máscara de proteção cirúrgica, que antes não tinha máscara de pano, que é uma invenção também, que ninguém fazia máscara de pano há um mês e meio atrás. Aliás, Sérgio, pode continuar fazendo quem faz máscara de pano, porque muito tempo a gente vai ficar usando máscara, o pessoal vai aproveitar esse momento. Então, é isso daí. Agora, aquela máscara cirúrgica era R$ 5,00 a caixa de R$ 100,00. Ou seja, R$ 0,50. E o que aconteceu? Está vendendo... A pessoa que me procurou falou que o mesmo estabelecimento que vendia por R$ 5,00 sem máscara, agora está vendendo por a unidade R$ 5,00. Uma máscara R$ 5,00. Aí, no caso, teve uma fiscalização forte e teve uma multa. Uma drogaria grande também. Isso eu vi. Eu estava na fila, não fui comprar máscara, botava na fila para outra coisa. O cara veio desesperado. Tem máscara aí? Tem máscara aí? Não, não, não. Tem aqui. Um pacote com R$ 100,00. Não, não. Deixa aí, deixa aí. Eu vou para a fila, hein. O cara está desesperado achando que ia acabar, né? Aí eu cheguei no caixa e falei curiosidade, quanto que está custando? R$ 110,00 sem máscaras. Absurdo. R$ 110,00. E o cara estava desesperado e ia comprar. E as pessoas vão comprar porque estavam desesperados. Era o início da quarentena. Estava todo mundo atrás de máscaras, né? Então R$ 110,00. É muita maldade também, né, Sérgio? É, com certeza. Essa máscara que o preço até outro dia atrás R$ 25,00, R$ 30,00. Imagina, está vendendo a R$ 1,10. É muito lucro. Isso é muita ganância, né? Estão explorando. É um assunto. Aí falando da lei da Alverde e da procura, aí também é desculpa, né? É, não dá. E também não dá. É a mesma coisa o que a gente está vendo as empresas de respirador, né? O respirador até um tempo atrás era R$ 40,00, R$ 45,00. E agora a gente vê governos até em governo do Estado pagando R$ 183,00 no respirador. É outra situação lamentável. O álcool em gel é outra coisa, né? O álcool em gel, o álcool 70 também é outra coisa que dá um absurdo, né? É, isso mesmo. Ó, temos... Mandar um abraço para o Xande, Isolde Franco, o Edertano, o jogador. É, é o Edertano. É, tá vendo, Sérgio? Esse assistiu, hein? Esse assistiu. Ah, que legal. É isso daí, grande jogador, né? Lateral, né? É, o Edertano foi um bom jogador, sim, pô. E eu agradeço ele. Outro dia ele estava... Eu fiz com o Visoli, ele participou da live também, pedi demorar alguns tempos aí do Visoli como jogador e falando, claro, do trabalho dele no seu São Paulo aí, Sérgio. Ele já vai falar um pouquinho do futebol do São Paulo. Mas ainda aproveitando esse do direito do consumidor, que é sempre importante para o pessoal já ficar bem informado e saber, até porque a gente coloca essa entrevista para rodar lá no meu canal no YouTube, no canal do Fred Júnior. Fica lá a entrevista para quem tiver alguma dúvida. por falar em mais isso aí, ó, Altair Ramos entrando aí, ó, preparador físico, né, do São Paulo. Aí o Sérgio Tanuri, que é São Paulino, ó, o pessoal está começando a participar e aparecer. Ó, fake news, Sérgio Tanuri. Hoje, é com auxílio emergencial, todo mundo querendo fazer cadastro, querendo, né, o seu dinheirinho, né? Infelizmente, a dificuldade está para todos, né? E aí o pessoal faz site falso, cadastro errado, onde a pessoa acaba entrando no golpe, entre outros golpes que acontecem, oferecendo serviços, facilidades, a pessoa no desespero, às vezes, acredita e se ferra. E aí, Sérgio, como que acontece, o que você pode falar para aquela pessoa que, infelizmente, caiu aí numa fake news e foi enganada? Veja, Fred, lamentavelmente, os golpes aumentaram na época de pandemia. Especialistas já detectaram 19 tipos de golpes durante a pandemia. Golpes, por exemplo, aquele WhatsApp que vem com um link malicioso que fala sobre kit de máscara gratuito, álcool em gel, promoção de álcool em gel, outros tipos de promoção e, principalmente, aquela questão do auxílio emergencial. o que é o auxílio emergencial que foi apelidado de Corona Voucher? Foi uma ideia do nosso ministro da economia, Paulo Guedes, para dar um suporte temporário àquela camada da população por volta de 30 milhões de pessoas que se inscreveram que são autônomos, que não estavam com a carteira registrada, seja por desemprego ou porque são aqueles prestadores de serviço que teve a sua renda despencada porque não pôde trabalhar como motorista de aplicativo, como eu disse, o chaveiro, a manicure, o sapateiro que tem o seu comércio fechado, o relogioeiro, todas essas questões, a pessoa que troca a bateria do relógio, são pessoas que não estão podendo trabalhar já há seis semanas, nós estamos falando de 45 minutos e sem previsão, né? Então, o auxílio emergencial, quando ele foi criado, ele veio para suprir aí a necessidade básica, ou seja, colocar comida na mesa dessas pessoas, e aí esses 600 reais em três parcelas foram também alvo de quadrilha de estelionatários e de bandidos digitais. Primeiro, os bandidos digitais, o que eles fizeram? Criaram links, links com links falsos no qual a pessoa clicava lá e aí tinha os seus dados roubados. O que que querem? Depois eu vou falar a diferença do hacker e do cracker, mas o que que é é o bandido digital? O bandido digital quer o seu CPF, o seu RG, porque você é pessoa honesta e o seu nome vale crédito. E aí ele vai pegar, eles soltaram falsos aplicativos, sites de espelhos da caixa, criaram o aplicativo idêntico ao da caixa lá, para quê? Para que as pessoas incautas, elas coloquem os dados lá e aí tem os seus dados roubados, as pessoas pegam, tem a cara de pau de se inscrever no auxílio emergencial da própria Caixa Econômica Federal e resgatar essas parcelas de 600 reais em nome da pessoa. É o fim do mundo, mas a polícia já está de olho nessas pessoas e aí vai a dica, faça, quem ainda não fez o seu cadastro no auxílio emergencial através do aplicativo da caixa, só tem um lá, é auxílio emergencial caixa, caixa auxílio emergencial, quem tem plataforma iOS ou quem tem o Android, tanto faz, só tem, aliás, tem vários falsos aplicativos até nessas lojas do Android ou do iOS, então fica porque eu acho até engraçado até de ter, porque eu tive um patrocínio de um fantasy game que eles tiveram uma dificuldade para conseguir entrar no Hyperstore, no Android, tinham tanta fiscalização, foram tão rigorosos e ele depois conseguiu, mas aí eu vejo que esses falsos também estavam nessas lojas de aplicativos, então, ou seja, para alguns é uma coisa mais rigorosa e é algo tão importante que é dinheiro para a população, algo que foi tão fácil de fazer aplicativos falsos, né, Sérgio? É, isso mesmo. Então, nesse caso, a pessoa tem que ficar com a atenção redobrada, principalmente não clicar em tudo aquilo que recebe via WhatsApp e também aí está tendo um outro golpe que é a questão dos sites espelhos, tem muitos hoje, marketplace, ou seja, aquelas marcas famosas que a lojagrande.com.br que vende várias empresas, às vezes não só os produtos dela, mas de outros fornecedores, só que aí vem as quadrilhas, põe o nome da lojafamosa.com, hospede esse site em algum país do exterior e ele é um site espelho, é praticamente tudo igual e é usado para dar golpes, você vai receber aí, se você comprar nesses sites espelhos, você vai perder o seu dinheiro e lamentavelmente é muito difícil de recuperar, por isso tem que ficar esperto antes de fazer qualquer tipo de compra, mesmo porque estamos chegando aí o dia das mães. Sim, pode perder dinheiro da compra que você fez e ainda eles usarem seus dados para fazer novas compras, né, Sérgio? É isso mesmo, fazer compra de Fred, principalmente fazer crédito, eles querem os dados das pessoas honestas, para quê? Para abrir uma conta em qualquer banco e aí solicitar empréstimo, fazer consórcio, crédito consignado e por aí vai e de repente você acorda um lindo dia e vai verificar seu nome está sujo e você está com o seu CPF todo endividado. Aproveitando, Sérgio, a gente vai depois, claro, falar de futebol, mas é importante, é um assunto que esclarece muitas pessoas, a gente sabe que a gente tem dúvida, tem a dificuldade financeira nesse momento da quarentena, aluguéis, contrato de aluguel, como que faz nesse momento, sabe que está apertado para todo mundo, às vezes tem que conversar com a imobiliária, conversar com o proprietário, o que tem que fazer nesse momento de quarentena, hein, Sérgio? Primeiro mandando um abraço a todos aí, estou ouvindo aí o Altair, o Alan Camargo, ele trabalha na Comissão Técnica do Palmeiras, ele participou ontem da live com o Gilson Pleno também, um abraço ao Tiago, Rosângelo Liberato, Clínica Leal, a Che Lemelo também entrou, o Aliano Júnior, o pessoal está entrando aí, boa noite a todos. Boa noite a todos. Então, nós estamos falando de... Aluguéis. Do aluguéis, a questão das relações locatícias, seja de imóvel residencial ou de imóvel comercial, uma grata surpresa, porque eu estou ouvindo muito bom senso entre as partes. Vamos lá. No que diz respeito a imóvel comercial, quem tinha um pequeno negócio, não pôde trabalhar, vou dar um exemplo, salão de cabeleireiro, pagava aluguel, não pode trabalhar há seis semanas, o que acontece? Não tem renda, não consegue pagar aluguel, o que tem que fazer? E tem sido feito isso. Os inquilinos têm procurado os proprietários através da administradora e pedido uma isenção ou desconto ou até mesmo uma renegociação do valor do contrato. Com relação a imóveis residenciais, é a mesma coisa. A pessoa, vou lá, um casal que a mulher às vezes era prestadora de serviço, aí autônoma. Não, eu trabalhava de forma autônoma. e o homem, vamos dizer, também trabalhava e tinha uma renda variável e não pôde trabalhar. Vamos dizer que motorista de aplicativo que caiu bastante a renda. Não vai conseguir pagar o aluguel. Então, aí no caso, a dica é o seguinte, sempre procure um locador através da administradora pedindo uma isenção ou pelo menos um desconto de 50% durante o período da quarentena. você deve fazer isso e pedir por escrito. E a grata surpresa é que os donos de imóvel, eles estão sim entendendo a situação que não adianta ser ganancioso nesse momento forçar. O pequeno comércio vai entregar. Aí fecha a loja, fecha lá o pequeno comércio, vai demorar meses ou talvez mais de ano por causa da crise que a vizinha aí para alugar novamente. Então, não adianta, tem que negociar e isso tem acontecido. E a pessoa que chega numa negociação tem que pedir um termo por escrito, um aditivo contratual no qual vai estar bem explícito aí a isenção ou o desconto. Tem uma travada aqui no Sérgio, não sei se vocês estão me oponhando, Sérgio, porque é a internet aí. Eu estou vendo, eu estou vendo bem. Você está me ouvindo? É que deu um loto, aí agora voltou. A internet também, a gente tem que reclamar também, viu Sérgio, porque a internet já está sendo testada nessas quarentenas aí. Tem que reclamar, tem que reclamar sim e a solução é reclamar na Anatel, a Agência Nacional, por quê? Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações é o órgão, a agência reguladora responsável por fiscalizar, multar, regular o setor de telefonia. E o que a gente vê? Todo mundo em casa usando aí a sua internet, o Wi-Fi e não está sendo entregue. A coisa mais absurda que eu vejo no Brasil é as operadoras, de telefonia ou que vendem o pacote de internet, tem a cara de pau de falar que vende serviço de 100 mega, de 300 mega, aí você vai lá, você baixa um aplicativo que é o Speedtest, você vê que não chega um terço disso. Eu duvido que alguma casa tem lá os 300 lá que prometem. Entende? E aí o que você tem que fazer? Você está pagando uma grana? Você pode reclamar, você está pagando para algo que não recebeu? Anatel, é só entrar lá no site e tem dá para fazer reclamação por e-mail e depois dos dias a empresa tem que dar uma justificativa. Entendi. Tem mais gente que o Rogério está entrando, o Gui Camarda, o Campanella Junior, André Vaz, obrigado a todos, boa noite a todos. Escolas particulares, Sérgio, escolas particulares. E aí, você tem alguma dica para o pessoal de escolas particulares a respeito, Sérgio? Sim, escolas particulares tem sido também motivo de preocupação dos pais. Tem muitas mães nos vendo aqui agora e crianças em idade escolar. Primeiro, minha solidariedade, porque todos nós estamos vivendo esse período de quarentena com as crianças em casa. Eu tenho uma de seis anos, o negócio está feio. a gente sabe. E aí, além disso, o pessoal pergunta, pô, nós temos que pagar mensalidade? Não está tendo serviço, não vou pagar? E aí vai a notícia. Tem que pagar. Infelizmente, tem que pagar porque escolas particulares elas são regidas por uma lei federal e os contratos eles são semestrais ou anuais. Semestrais, geralmente, são faculdades universidades. Anuais são o resto de toda a cadeia das instituições de ensino. Desde o ensino fundamental ao ensino médio. Então, você contrata lá em dezembro um pacote global de 12 meses. Geralmente, você faz a matrícula em dezembro, matrícula ou rematrícula ou reserva de matrícula e aí você faz você tem um contrato global no qual são divididos em 12 parcelas. Então, nesse caso, você tem que pagar. Eu vejo muita gente pedindo tem que entrar na justiça contra as escolas não vou pagar mensalidade. Veja, não é bem assim. É um valor global. Agora, por outro lado, o que está acontecendo com escolas particulares? Elas estão pegando num primeiro momento ao invés de decretar as férias escolares porque era um óbvio ter decretado as férias escolares porque alguém acha que vai ter férias em julho. Não vai ter férias em julho. Você entende? Agora, algumas estão decretando mas no começo deviam ter feito isso no começo. Aí, o que fizeram? A aula online. A aula online, ensino à distância, o EAD. Sendo que o EAD o ensino à distância antes da pandemia você poderia dar o conteúdo do ensino à distância no limite de até 20%. E, pois, a pandemia mudou a situação. Só que não pode dar todo o conteúdo mesmo porque não consegue dar todo o conteúdo através do ensino à distância. Como que os pais e que entra o direito dos pais? Os pais, eles podem exigir do resto do ano depois da quarentena que seja cumprido as horas-aulas prometidas no contrato e também o conteúdo pedagógico. o aluno não pode ter menos horas-aulas do que aquilo que foi prometido e também não pode sofrer prejuízo no conteúdo pedagógico. Então, pais, vocês vão poder exigir. Também, aqui vai a notícia, é bem provável que tenha aula de sábados aí, os próximos sábados até o final do ano e que tenha algum tipo de compensação aí. Realmente, esse ano não vai ser para amador. Vai ser diferente. Com certeza. não é um ano para amador. A Lilian está perguntando aqui, sobre o ônibus fretado, eu também preciso pagar o valor integral mesmo não usando, Sérgio? Como que funciona essa? Aí não, ônibus fretado, transporte escolar, aquela van escolar do tio que levava o seu filho aí para a escola, não. Aí é questão diferente. Primeiro, que aí não existe uma lei que organiza, que regular esse tipo de contratação. No caso, aí o Código defesa do consumidor e não está tendo serviço, você não precisa pagar. A van escolar, você não precisa pagar enquanto não tiver tendo aula. Da mesma forma que aquelas atividades extracurriculares, a natação, a escola de inglês e a comida também da escola. O inglês, vou fazer uma pergunta, porque aí é uma dúvida até minha que pode servir para outros aqui. A escola onde minha filha estuda, tem a mensalidade normal e a gente paga uma mensalidade à parte do inglês. E teve as aulas online, duas aulinhas do inglês, duas vezes por semana. Antes o inglês era todos os dias da semana na escola dela. E aí foram duas no online, agora está em férias, volta semana que vem. As férias em casa, volta semana que vem. Como que é? Porque a mensalidade a escola deu um desconto de 20%. O inglês não houve esse desconto. Como que funciona nesse caso, Sérgio? Pode ser até outras dúvidas, mas já me ajuda também um pouquinho. Olha, se for aula extracurricular, primeiro você não era obrigado a pagar. a ter aula. Porque a extracurricular, veja, aquelas atividades extracurriculares, aquela que a sua criança está na escola e que no período livre lá, durante a grade, ela pode fazer natação, fazer um futebol, a parte, além do horário, além da aula normal, fazer um inglês, um reforço de inglês, outra atividade física, natação, o que for. Veja, se não está tendo aula presencial, você não é obrigado a contratar isso, não é obrigado a pagar por consequência. E se faz parte da grade curricular, mas como uma atividade extra, também não? Ou aí tem que conversar com a escola que tenha pelo menos um desconto, Sérgio? Veja, se está no conteúdo pedagógico daquele contrato global, a escola tem que prover isso para você de graça. Você entende? Agora, se for qualquer custo a mais do contrato com a escola, você não é obrigado a pagar nessa quarentena porque é impossível ter, é impossível estar tendo qualquer atividade extracurricular. Você não é obrigado a ter e nem pagar. Legal. Porque tem essas escolas bilingües, que funcionam assim, você paga a mensalidade da escola, mas o inglês. Então tem esses detalhes interessantes. Tem que ver o contrato, em primeiro lugar, tem que ver o contrato, se prever o conteúdo pedagógico no contrato global de ensino, aí você pode exigir essa contraprestação de graça. Legal. Mensalidade de estacionamento. O Rogério está perguntando aqui. Estacionamento. E aí, Sérgio? Não estou indo trabalhar no estacionamento, estou pagando mensal, está descontando. E aí? Se não está indo trabalhar, não está indo para a faculdade que você pagava o estacionamento, aí é negociar, é não pagar. Você entende? Não está tendo. Veja, você não está indo no local. Não está usando. Não tem possibilidade de usar. Aí é chegar lá, é a questão da academia. E eu vou pegar o dano de estacionamento e falar da academia. Muita gente tem me perguntado de academia de ginástica, que também as pessoas pagam, pagam pacotes semestrais ou anuais. Ah, eu passei o meu cartão de crédito, eu dei cheque lá na secretaria e estou para um pacote anual e agora não está tendo aula. Posso pedir meu dinheiro de volta? Poder pode, mas o que eu recomendo? Como aquilo que eu disse, todos os contratos, eles foram afetados e a relação jurídica se modificaram. Então, nesse caso, chega para a sua academia de ginástica e renegocie. Vamos dizer que ficou dois meses em quarentena, você jogue como crédito para usufruir esses dois meses no final do seu contrato. Isso mesmo. Se a vencer em janeiro de 2021, você vai poder usar até março de 2021. Faça isso que é a melhor solução. No caso do estacionamento também. Até o estilo para entrar em forma, né, Sérgio? Com certeza. Com certeza. Sérgio, tem mais algum tema que você acha importante a gente falar? Porque a nossa live no Instagram dura uma hora, né? A live no Instagram. Até o direito do consumidor tem até uma hora na live no Instagram. Mas eu quero falar um pouquinho de futebol com você porque é a nossa praça aqui. E quem tiver alguma pergunta que a gente não fez na live aqui, pode fazer. E aí a gente vai tocando o barco aqui. Faltam nove minutinhos para acabar a nossa conversa. Você é São Paulino, né, Sérgio? É isso, né? Opa! Sou dos bons tempos de acompanhar o time no estádio. Eu tive recentemente, inclusive, o último jogo que eu tive no Morumbi, né? São Paulo e Ponte. A gente foi lá. Foi um grande jogo. e mais eu sou do tempo que torcer para o São Paulo era uma grande moleza. Como diria Milton Neves. Milton Neves. Comecei a me inteirar futebol na década de 80 e de 80 ganhamos cinco campeonatos paulistas dos 10. Aí depois veio a década de 90. Aí vai falar o quê? Depois o começo do ano 2000. E aí, Fred, o que a gente vê, eu tenho a grata satisfação da quarentena é rever em vários veículos de comunicação, principalmente, a gente tem visto aí na Band nos últimos dois domingos passando, né, os títulos mundiais do São Paulo e vai passar agora também no Palmeiras e Corinthians, né? E a gente... E a Gazeta passou São Paulo e Guarani domingo agora. Vitória do São Paulo. Isso. O Brasil é de 86. É, de 86. Aliás, até um detalhe. Eu não sou São Paulino, né? Aliás, já entrou uma gente aqui, o professor Wagner, Maria Rita, Andréa, olá a todos, boa noite a todos. Baby safe, home Brasil, abraço, boa noite a todos. Eu não sou São Paulino, eu sou cientista, mas o primeiro jogo que eu fui no estádio foi em 86, São Paulo e Guarani, no Morumbi. O jogo 1x1, primeiro jogo da final de 86. O meu primeiro jogo que foi no estádio que eu era fã do centralmente Careca, que é cientista. E ele é cientista. E lá pra frente, quando ele foi um dia participar do Milton Neves lá no Jovem Pan, eu tinha uma foto dele com a camisa do Santos e ele não tinha essa foto dele de presente pro Careca. essa foto. O Careca é um dos grandes centroavantes, Antônio de Oliveira Filho. Antônio de Oliveira Filho, que era simplesmente chamado pelo Maradona de Antônio, porque o próprio Maradona falou que foi o melhor companheiro de ataque dele. Então, é muito bom ver esses jogos que a minha Gazeta passou, porque tem, a geração mais nova, acha, tem na memória, somente aí de centroavante, o Ronaldo, um pouco mais antigo, o Romário. Mas tem também o Careca, que tá... Pra mim, o jogo é mais que os dois. Pra mim. Olha, quem viu o Careca jogar, e principalmente os jogos do Nápoles, que ele jogava ao lado do Maradona, o que ele fazia, tecnicamente, era muito, era demais, é muita técnica, e também, eu fico com você, seria muito difícil escolher dois atacantes desses três que a gente falou aí, com características diferentes. O Xará falando que foi nos dois jogos da final, tanto no Morumbi, como lá em Campinas, São Paulo e Guarani. E ele ia mesmo. É, ele ia, né? Estava falando de São Paulo, e esse São Paulo de hoje, Sérgio, eu conversei com o Visório no domingo, o secretário técnico de São Paulo, o São Paulo tá muito animado pelo que vem mostrando aí, tava numa ascensão, no Campeonato Paulista, uma pena que a quarentena paralisou os jogos, a gente não sabe ainda quando vai voltar o Campeonato. No Sul, hoje, o Internacional voltou aos treinos, de uma forma bem moderada, mas o Palmeiras já tá treinando em casa e vai começar esse movimento, as pessoas voltarem a treinar porque as férias acabaram, né? As férias dadas aos jogadores estão terminando. Como que você tá vendo aí, São Paulo, esse ano? Será que, ufa, enfim, vai voltar a vencer? Porque tá difícil, o São Paulo aí tá sofrendo, hein, Sérgio? É, tá numa fase muito ruim, assim como todo futebol brasileiro, mas o São Paulo não era pra estar acontecendo isso, um time com uma estrutura, um time tricampeão mundial, três de campeão brasileiro, aí até, até 15 anos atrás, é uma situação que, infelizmente, reflete essa diretoria, a diretoria atual, não sei o que acontece lá, infelizmente, não respondeu à altura, né, do que merece, do que a torcida merece, e aí veio uma sucessão de coisas ruins, não apenas pro São Paulo, que quando eu falo do São Paulo, a gente vê esses jogos antigos, e não é questão de saudosismo, nós estamos na, nós temos, eu, quanto você, estamos na faixa do 40, não temos 50 anos ainda, somos novos, mas a gente viu tanto futebol, era tanto craque que tinha na década de 90, por exemplo, no Palmeiras, no Santos, no Corinthians, no São Paulo, que ganhava fácil de qualquer um dos que estão aí, é ridículo, e eu vou falar, eu já vi de todos os times aí, eu já vi de cada time bom, do Corinthians, sempre teve cada grande time, também está passando por uma fase que eu acho que os próprios torcedores não podem gostar, quem gosta do bom futebol não gosta desse time, você entende? O próprio Santos, o São Paulo, o Palmeiras, o Palmeiras que está um time com melhor estrutura hoje em dia, tem um time muito bom hoje, mas aquele time da era Parmalat, era um timaço, então, o São Paulo então, veja, quem já viu aí o time do Silinho depois, nesse fall de 86 do Pepe, principalmente do Tele Santana, é uma coisa que o São Paulo é para os mais novos, aí a gente vê quando o Barça e o Milan eram freguês do São Paulo, o São Paulo ganhou duas vezes do Barcelona, e aí os times brasileiros encaravam de igual para igual, você pega o São Paulo encarando o Barcelona, encarando o Milan, você vê o jogo que passou agora domingo, você vê o time do São Paulo taticamente o Milan com o Donadone, com o Massaro lá na frente, com o Baresi, Franco Baresi, com o, nossa, era um timaço, o Rossi goleiro, era a melhor defesa da Europa, e o São Paulo foi lá com o Toninho Cereza aos 40 anos, deu um show, você entende? Foi, dava orgulho de ver, qualquer time brasileiro, e aí eu vejo, eu acho que envolve economia, envolve a questão ética, também, que o Brasil foi acometido aí, sei lá, dos 15 anos para cá, e aí veio com o 7x1, pensei que ia mudar alguma coisa, infelizmente a gente vê que não mudou nada, e estou com medo, Fred, você que é jornalista esportivo vai me falar, eu queria a sua opinião, estou com medo de que a seleção brasileira passe vergonha se chegar na próxima Copa, o que você acha? É, Sérgio, a gente sabe que antigamente no Brasil é o único país que esteve em todas as Copas do mundo, e o Brasil nunca teve tanta dificuldade, teve em 2002, 2001 para 2002 para chegar a Copa, mas normalmente o Brasil não sente dificuldade, antes era fácil ganhar na Bolívia, ganhava no Equador, agora não, perde na Bolívia, perde no Equador, já perdeu na Venezuela, coisas que não aconteciam antes, agora já estão se tornando frequentes, então vai ser mais difícil o Brasil se classificar, é óbvio que teve dificuldade quando chegou o Tite, o Tite fez uma bela campanha e o Brasil foi em primeiro, classificou com antecedência, só que eu não vejo facilidade para o Brasil classificar para a Copa, vai se classificar? Deve pelo número de vagas, dificilmente o Brasil ficar, vai ser um absurdo não classificar, mas com facilidade, com o pé nas costas, como era antes, não vai ser, nunca será assim, vai ter sempre essa dificuldade, não temos mais vários jogadores diferentes, temos um só, Neymar, resta tudo igual, Neymar é o diferente que tem os seus problemas, é só jogar em função dele, já viu que não dá certo, então a gente tem que melhorar, ter mais criatividade, para a gente ver uma luz no fim do turno, para a gente ver um Brasil voltar a ser campeão do mundo, que não é desde 2002, e só para fechar, Sérgio, e eu quero agradecer a você, que está chegando na parte final, só para o reloginho, já já começa a aparecer aqui, acabei de falar, apareceu, tem dois minutos para terminar, mas você jogou futebol no São Caetano, Sérgio, na base é isso? É, quando foi formado no início lá, o AD São Caetano, lá para 88, 89, e aí foi feito o time aqui, e foi um catado nos times de base aqui da cidade, a gente chegou a jogar nas categorias inferiores lá, e aí conhece a história do São Caetano, que é uma história gloriosa também, o time que no começo, lá quando foi formado, era o prefeito Luiz Tortorello, trouxe o Sérgio Chulapa, e o Luiz Pereira para jogar aqui, que o apoio, o apoio forte, Chevrolet, é isso, e tinha o apoio forte da Casas Bahia aqui, a empresa sediada em São Caetano, São Caetano que cresceu, cresceu, chegou a vice-campeão brasileiro da Libertadores, você que fala, não lembro que ano, foi a vice-campeão da Libertadores, João Abelange, João Abelange, é isso, é isso, e infelizmente aí, como todos estão, os times estão sofrendo aí, com a questão econômica, e a gente torce, eu quero agradecer a todos, Fred Jura, primeiro, todos que acompanham a nossa live, vão acompanhar no YouTube também, no seu prestigioso canal, foi um prazer estar falando aqui, sobre direito do consumidor, você que é uma referência no jornalismo esportivo, está frequentemente aí na TV, na rádio, tem história, e sabe bastante de todos os esportes, não apenas futebol, conte comigo, e quando precisar, é só me acionar. Sérgio, muito obrigado, prazer em falar com você, obrigado por atender, a Gisele está entrando aqui no final, obrigado, viu, Gisele, mando um abraço para o Luciano, o Luciano que trabalha ali na região da BC de São Caetano, prazer em falar com você, viu, Sérgio, sucesso, um abração. Um grande abraço, um abraço a todos, Fred, conte comigo. Obrigado. Obrigado.